Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah É o Purple Bee Original Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Cês trampam pra caralho pra tentar chegar no nível O que vocês não lembram é que eu sou inopunível Efeito Purple corta o seu direito civil Seu único direito é balançar o popozinho Todo dia eles tentam saber A minha mágica é pra fazer seu bumbum mexer Efeito Purple que faz seu corpinho dissolver Eu crio a vibe pra sua mente transcender Efeito Purple Ela rebola E joga Desloca No baile dance hall Ela se perde a noite toda Não gruda atrás dela Que ela libera onça Pretinha treinada Não é qualquer moça Várias contatinho no baile Ela nem aí Eles encaram Ela debocha E faz cara de sons Quando cola pro songe Ela não quer mais sair Ela disse pra mim que é na suco e poca Essa menina mete o look Duas da manhã Ela já beijou o baile e tudo Mulher bem resolvida não liga pra opinião dos outros E se você opina ela manda tomar nu Cês tropa pra caralho pra tentar chegar no nível O que vocês não lembram é que eu sou inopunível Efeito Purple corta o seu direito civil Seu único direito é balançar o popozinho Diferente delas você é original Já é de uma cota que eu tô pagando um pau O kit que cê tava no último baile era lindo Incrível como ele valoriza seu bumbum Inclusive o seu bumbum não sai da minha cabeça Me dá uma resposta antes que eu enlouqueça Vamos tirar uma dessa por favor metker bell Eu tô necessitado desses seus lábios de mel Inclusive minha sanidade foi pro Belel Eu tô necessitado desses seus lábios de mel É de cima da minha cama que eu vou te levar pro céu De noite até de dia só bebendo do seu mel De noite até de dia só bebendo do seu mel De noite até de dia só bebendo do seu mel Cês tropa pra caralho pra tentar chegar no nível O que vocês não lembram é que eu sou inopunível Efeito Purple corta o seu direito civil Seu único direito é balançar o popozinho Todo dia eles tentam saber A minha mágica pra fazer seu bumbum mexer Efeito Purple que faz seu corpinho dissolver Eu crio a vibe pra sua mente transcender Efeito Purple Ela rebola E joga Desloca No baile dance hall Ela se perde a noite toda Não gruda atrás dela Que ela libera onça Pretinha treinada Não é qualquer moça Não grudas E teacher Gsea Ou Nas Lou Obrigado.